Agora eu tenho a participação do Alisson Moura, que vai trazer informações sobre o Matin Blues, que acontece então nesse final de semana na cidade de Matinhos. Alisson, seja novamente bem-vindo. Qual a informação completa então você traz para o público de casa? Olá mais uma vez para você, Pierre, pessoal que está chegando no BDL neste momento. Amanhã, neste sábado, acontece a primeira edição do Matin Blues Festival lá em Matinhos. Na semana passada, nós tivemos o evento de Blues lá em Antonina, dessa vez na cidade de Matinhos, a namoradinha do Paraná. O evento é gratuito e vai acontecer no calçadão central da cidade. Começa às 3 horas da tarde com a apresentação do grupo local Fun Rock. Às 4 horas da tarde tem a Bug Jump de Curitiba. Às 6 horas da tarde teremos a atração internacional. O músico norte-americano Michael Dodson vai animar o pessoal. E quem vai encerrar o festival de Blues em Matinhos vai ser o multi-instrumentista Big Walker. Então, atrações internacionais, uma atração de Curitiba e uma atração local para animar o evento de Blues lá em Matinhos. É a primeira edição do Matin Blues Festival. Evento gratuito, né Pierre? Eu volto com você. Exatamente. É muito importante que a população participe porque, afinal de contas, é um evento cultural que promove, então, esse momento especial e é gratuito. Ou seja, não vai gastar nada para se divertir bastante.